A CIDADE NO BRASIL Branca e ardente, então te esperei Ouvi os teus risos que eram vindos E uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei ali, estou aqui E eu chorei, chorei o mar Só por ti Risquei na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei, chamei ali Estou aqui E eu chorei, chorei no mar Só por ti Tem que ouvir O sino ao longe Que anunciava O amanhecer E eu chamei, chamei E eu chamei, chamei ali E eu chorei, chorei o mar Só por ti E eu chamei, chamei ali E eu chorei, chorei o mar Só por ti E eu chorei, chorei o mar E eu chorei, chorei o mar E eu chorei, chorei o mar E eu chorei, chorei o mar